Ela é uma carioca que vive em Brasília. Não produz vídeos de entretenimento e nem de humor. Não é artista e muito menos celebridade. No entanto, é um fenômeno surpreendente da internet. Professora de Filosofia da Escola Nova Acrópole, seus vídeos já tiveram mais de 77 milhões de visualizações. E só no ano passado ela fez mais de 50 lives. O segredo, a busca de caminhos na filosofia ocidental e oriental para que cada um desenvolva o que tem de melhor. Em tempos de pandemia, mais e mais pessoas recorrem aos vídeos da professora como inspiração e fonte de reflexão. No programa Perfil de hoje, eu converso com Lúcia Helena Galvão. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença aqui no programa Perfil. Olá, Fernanda. Eu é que agradeço pelo convite. Obrigada. Professora, sua formação inicial não foi em filosofia, né? Como que despertou esse gosto por essa área do pensamento? E quando foi e como foi? Bom, na verdade, eu na minha adolescência gostava, não digo que eu tivesse muita fluência na leitura, porque tinha dificuldades, é uma leitura difícil, mas eu gostava do pensamento platônico, gostava quando me contavam do mito da caverna, achava muito interessante filosofia. As histórias que se contavam sobre Sócrates, sobre Platão, sobre a Grécia. E eu imaginava que filosofia fosse uma coisa que ajudasse o ser humano a se tornar especial, diferente, um ser humano bom. Imaginava filosofia associada à bondade. Para mim, era isso. Com o passar do tempo, quando eu fui me aproximando de vesicular, de decisão de futuro, tem toda aquela pressão familiar, social. Não, não faça filosofia. Não serve para nada. Não é útil. Não é isso que vai abrir um caminho para você. Eu acabei não fazendo. Mas, um pouquinho mais velha, com 24 anos de idade, achei uma instituição internacional que ensinava filosofia exatamente do jeito que eu imaginava quando eu era garota, que é a Organização Internacional Nova Acrópole. E entrei com essa idade, 24 anos, e estou até hoje ininterruptamente. É um trabalho que me preencheu muito, com certeza, era exatamente o que eu procurava. Então, a senhora teve, na infância e na adolescência, um contato com ideias filosóficas em casa, pela família, como é que isso aconteceu? Sim, eu ouvia, lia bastante. Eu fui uma adolescente que gostava bastante da leitura, gostava muito de Machado de Assis. E, uma vez, eu ouvi falar, na escola, que Machado de Assis lembrava muito de um filósofo, parecia um filósofo. Aí, eu fui me interessar sobre alguma coisa de filosofia. Eu fui ler a respeito livros que falavam sobre, e não os livros dos próprios autores. Mas, comecei a ouvir um pouco a respeito da filosofia e me interessei muito sobre o assunto. Agora, a gente não tivesse, naquela época, internet, que eu pudesse digitar lá. Parece que foi sempre assim, mas no meu tempo não tinha internet. Então, era ir para a biblioteca, ver livros, livros que falavam sobre filosofia, ensinavam alguma coisa. E aquilo já me animou e me interessou bastante. Mas, quando eu introduzi isso a sério, nas conversas de família do tipo, vou ser filósofa, a coisa ficou um pouco diferente do que eu imaginava. A recepção não foi tão boa assim. Eu imagino. Eu imagino porque, quando eu falei na família que queria ser jornalista, a recepção também não foi muito boa. Professora, eu gostaria de saber mais sobre a nova Acrópole, o que é e como ela funciona. Bem, a Organização Internacional Nova Acrópole é uma instituição bastante peculiar, porque ela inspira-se na maneira como a filosofia era no seu berço, no seu nascimento. Se você olha um museu pitagórico, uma academia platônica, ou mesmo um liceu de Aristóteles, eles estavam mais interessados no processo de formação do ser humano do que simplesmente em que ele assimilasse informações. Com o passar do tempo, nós enfrentamos uma Idade Média onde a filosofia ou foi englobada dentro da teologia ou foi eliminada. Então, ficou um longo tempo, mil anos, da filosofia um pouco restrita e acomodada dentro da teologia. Quando ela voltou, ela voltou com um perfil diferenciado. Apesar das tentativas do Renascimento, de trazer a filosofia grega do jeito que ela era, ela voltou já um pouco tendendo para o intelectual, o meramente informativo. Isso se assentou bem mais nos movimentos posteriores, como o iluminismo. Hoje nós temos uma filosofia que não é que ela seja, de maneira alguma, errada, mas ela se restringiu muito ao campo intelectual. Tanto que hoje é comum que as pessoas que procurem respostas para a vida dentro da filosofia, acabem se inclinando para a filosofia oriental, que é mais prática, como se a ocidental não tivesse também esse verniz. Então, Nova Acrópole é uma escola de filosofia que se preocupa muito com esse aspecto formativo. Não só o que você vai saber, mas que ser humano você vai se tornar a partir disso. Ou seja, que nível de caráter, que protagonismo com a vida, que nível de responsabilidade social e coisas do tipo. Ou seja, como a frase que é atribuída a Sócrates costuma dizer, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então, esse é o estilo. Você pode considerar que na Grécia Antiga havia escolas que eram mais intelectuais e escolas mais práticas, como, por exemplo, o estoicismo grego, depois romano, que se tornou uma escola bastante prática, que se interessava sobre a forma de viver das pessoas. E elas viviam muito bem, conviviam muito bem essas tendências filosóficas. No nosso momento histórico, Nova Acrópole, não só ela, há outros autores isoladamente, que pelo mundo também tentaram isso, como na França, o professor Pierre Radu, ela busca uma filosofia prática e vivencial. Eu a conheci aos 24 anos e me encantei pela proposta, porque era exatamente o que eu entendia por filosofia. Para mim, a filosofia estava associada a homens de valor, homens íntegros e bons que somavam para a sociedade. E, ao encontrar a proposta da Organização Internacional Nova Acrópole, eu falei, bom, isso se alinha bem com aquilo que eu pensava e esperava da filosofia. Então, aos 24 anos, a senhora ingressa como estudante, como aluna nessa instituição e segue uma carreira que hoje é professora e, pelo que eu pude ver, uma das professoras mais queridas e famosas da Nova Acrópole. É, na verdade, a Nova Acrópole é uma instituição internacional, está hoje em mais de 60 países, tem mais de 90 sedes no Brasil, ela tem uma peculiaridade. Todo professor é também aluno. Então, eu, ao longo desses anos todos aí, quase 34 anos de Nova Acrópole, eu tenho ainda aulas, eu sou também aluna. Você nunca para de ser formado e isso é muito especial. A gente está em constante processo de aperfeiçoamento. Esse é um dos elementos que eu considero mais positivos na instituição. Você nunca, ainda que você seja um professor antigo, como é o meu caso, nunca deixa de também receber aulas e ter que fazer reciclagens, está em constante processo de formação. Eu queria falar agora um pouco começar a falar de alguns conceitos que eu assisti nos seus vídeos, para a gente discutir um pouquinho sobre eles. Eu vi que a senhora fala muito da ideia de propósito, da busca por um propósito de vida que não seja do plano do ter, mas seja do plano do ser. como que esse propósito individual pode ajudar a sociedade a se tornar melhor? É uma coisa interessante, Fernanda, porque se você for observar, o propósito humano nunca é tão individual assim. Ele é de toda a humanidade. assim como a natureza criou as plantas, sei lá, para fazer fotossíntese, é a base da cadeia alimentar, criou os animais para desenvolver um instinto de sobrevivência, de perpetuação da espécie, muito acentuado, que assim eles garantem a sobrevivência da sua espécie. Parece que ela criou o homem para captar uma coisa muito importante para o sistema, que são valores, virtudes e sabedoria. Porque se você não tem valores com essa capacidade racional que o homem tem, ele se torna um predador perigosíssimo. Então, para orientar a sua ação no mundo, ele precisa captar valores, virtudes e sabedoria. E isso é um objetivo comum para toda a humanidade. Você pode delimitar dentro do propósito que dentro dos muitos valores que existem, eu vou começar pela fraternidade, porque eu estou me sentindo muito egoísta. Ou eu vou começar pela justiça. Não tem problema, valor não tem contraindicação. Mas todos os valores humanos emanam de um só, que é a ideia do bem, a ideia da bondade. Todos eles. Você pode ver que da bondade nascem todos os outros valores humanos. É como se você estivesse subindo uma pirâmide. À medida que a gente sobe, está mais próximo não só do ápice, mas das pessoas que estão subindo também. De tal maneira que, quando chegar lá em cima, provavelmente nós teremos algo muito próximo da ideia do bem. Para todos aqueles que subiram. Não é uma coisa peculiar. O que é peculiar e o que é individual é os caminhos que você trilhou para chegar lá em cima. Mas o objetivo da humanidade, valores, virtudes e sabedoria é um só. Quando nós compreendemos que nós sentimos falta disso, que isso nos realiza, que isso realiza cada ser individualmente, a humanidade como um todo, começamos a alinhar todos os nossos projetos com esse grande propósito, que é certeiro. Ele sempre dá certo. Não há como errar. Não tem como você dizer que busquei a fraternidade e não era isso que eu queria, perdi tempo. Não, você nunca perde tempo quando busca valores. Esses é que são os grandes propósitos da humanidade, que são os mesmos para a humanidade inteira. São o ápice da pirâmide onde a gente se encontra. Por isso que eu costumo dizer que quando a gente está se afastando dos demais, é sinal de que a gente está descendo a pirâmide, não subindo. A senhora acha que é fácil, é acessível às pessoas encontrar propósitos para si próprias como esses? Ah, eu quero ser uma pessoa fraterna, eu quero ser uma pessoa justa. Como chegar a essa conclusão, a essa certeza de que é esse propósito que eu quero e, portanto, eu tenho que encontrar um caminho que me leve até lá. Tem uma passagem que se atribui à vida de Sócrates que eu acho muito interessante. Seus discípulos, que ficavam impressionados com a sabedoria dele, disseram, olha, Sócrates, nós vamos pegar os 30 tiranos de Atenas, vamos amarrar em umas cadeiras e você vai falar sobre eles, para eles, sobre filosofia, horas a fim. Quando a gente soltá-los, vão todos ter se tornado filósofos? Sócrates, com aquela paciência que o caracterizava, foi explicar para eles o seguinte, olha, a minha mãe, Fenaretis, era uma parteira, que era uma excelente parteira, mas tem uma coisa que eu não me daria conta de fazer de jeito nenhum, que era dar à luz uma mulher que não estivesse grávida. Entende isso? Tem que haver uma certa gravidez de propósitos, gravidez de valores, para que alguma circunstância na sua volta possa, inclusive, te ajudar, para que alguém possa ajudar e ser parteiro, como o próprio Sócrates dizia, que ele era parteiro de almas. Então, quando uma pessoa procura, por exemplo, um programa cujo assunto é filosofia, pode ser até que ela não saiba me dizer por que procurou, mas eu já acho que ela está grávida. Tem uma inquietude aí, tem uma necessidade de algo que ela não sabe muito bem o que é. Às vezes, angústia existencial que a pessoa acha que é patológica, acha que é um problema, é gravidez de sentido, é gravidez de propósito, um certo desconforto que faz com que a gente ache que a vida está pequena demais, que a gente precisava de mais do que isso. A gente dá mil nomes a essas coisas e, às vezes, são sede, fome e sede de propósitos. Agora, se não tem nada disso, não tem interesse nenhum, estou achando que a vida está ótima do jeito que está, é muito difícil você convencer essa pessoa a criar um propósito humanista. Você está oferecendo algo do qual ela não tem nenhuma necessidade, não vai despertar essa interface e não se produz, não vai haver o interesse, não tem como fazer esse parto de alguém que não está grávida. Então, toda vez que uma pessoa me procura, eu fico tentando perceber a gravidez. Em geral, quando me procuram, já tem a gravidez, porque o que eu ofereço não interessa nada a ninguém que não esteja grávido de propósito, de um sentido de vida humanista. E começo a trabalhar com isso, para que ela perceba do que realmente ela está necessitando, para que ela veja aquilo que já está dentro dela. A filosofia é nada mais do que ajuda a trazer à tona aquilo que já existe desperto do dentro do ser humano. Portanto, se você tem uma angústia existencial qualquer, uma certa, digamos, ansiedade, esperando que aconteça alguma coisa que não acontece nunca, nem você sabe explicar direito o que é, uma vontade de fazer algo que você não sabe definir, que gera uma certa frustração, olha, pode ser uma gravidez de sentido de vida, uma gravidez de propósito. A partir daí, dá para explicar. A partir daí, dá para orientar, dá para mostrar o caminho, porque teve muitos homens muito bons na história que falaram sobre isso. É só a gente reeditar esses conhecimentos e apresentar. A partir daí, tem muita coisa que pode ser oferecida. E a senhora vê a humanidade hoje, esse mundo que a gente está e que a gente vive, a senhora vê que a humanidade está mais para a grávida ou está mais para a não grávida de propósitos e valores bons e justos? É difícil dizer uma proporção. Não existem estatísticas nesse sentido. Às vezes, eu acho que são muito poucas pessoas. Mas, há 13 anos atrás, eu resolvi fazer uma coisa muito louca, que foi entrar na internet para dar palestras de filosofia. Todo mundo me dizia, ninguém vai assistir isso, isso vai ser um fracasso. Faz palestra de 10 minutos, senão ninguém vai ter paciência. Eu falei, não, eu vou entrar com o que eu tenho. Palestra de uma hora e vou oferecer. Deixa eu te contar, Fernanda, só cá entre nós. No início, a minha audiência era de três pessoas. Minha, da moça que me filmava e da minha mãe. Quando ela não assistia, baixava a minha audiência em 30%. Mas eu continuei insistindo e hoje eu fico muito perplexa, porque, como você mesmo falou, são praticamente 80 milhões de visualizações. Em palestras de filosofia, voluntárias, gratuitas, palestras de uma hora, não são palestras curtas. Então, às vezes, eu fico imaginando que tem mais gente grávida do que a gente pensa a princípio, do que pensa a nossa van filosofia, como diria Shakespeare. Existe uma estatística sobre isso, mas eu acho que muito, 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 muito desse grupo que se diz angustiado, ansioso, tenso, frustrado, talvez esteja grávido. não esteja sabendo definir isso. Eu vou fazer um intervalo rápido e no próximo bloco a gente vai falar mais sobre esse fenômeno que bomba na internet. É só um minutinho, não sai daí. E aí E aí E aí E aí O que é isso?